150 anos de história impressa. Hoje é o aniversário do Diário Oficial da União. Há exatos 150 anos, o Diário Oficial da União é responsável pela publicação de todos os atos oficiais do governo federal. Um selo e uma placa comemorativa com a impressão da primeira edição de 1862, lembraram aquele 1º de outubro. Entre as decisões publicadas no Diário Oficial, muitas que mudaram a história. A consolidação das leis trabalhistas, a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília e a criação do Plano Real são alguns exemplos. Como historiador, eu vejo que o Diário Oficial nós podemos buscar como uma fonte primária de toda a história do nosso país, como a própria Guerra do Paraguai, todo o desenrolar da Guerra do Paraguai registrado no Diário Oficial, todas as leis abolicionistas, proclamação da república e todas as leis do nosso país até os dias de hoje. Além das páginas impressas, a história também é contada no Museu da Imprensa Nacional. Aqui estão expostas as primeiras máquinas de impressão. Uma delas, inclusive, foi usada por Machado de Assis, quando ele era aprendiz de tipógrafo. Depois ele retornou à Imprensa Nacional, de 1867 até 1874, para ser assessor do diretor do Diário Oficial. Hoje, impressoras rotativas imprimem o Diário Oficial da União. O processo é o mesmo utilizado em gráficas de grandes jornais em todo o Brasil. E a edição também está presente na internet. Um ato público, oficial, ele só tem valor a partir do momento exato em que foi publicado no Diário Oficial.